O Ministério Público Federal aguarda o desprovimento de ambos os recursos. Obrigado, V. Exª. Faço retornar a palavra ao ministro Marco Aurélio. Presidente, analiso em capítulo próprio os pressupostos de recorribilidade. Enquanto a ótica da Procuradoria, não se pode confundir envolvimento da prova com o enquadramento jurídico da situação revelada na decisão atacada mediante o extraordinário. E é disso que se trata. Conheço, portanto, o recurso. A Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988, imbuída de espírito inclusivo e fraternal, fez constar o benefício assistencial previsto no artigo 203, inciso 5 da Carta da República. É uma especialização dos princípios maiores da solidariedade social e da erradicação da pobreza, versados no artigo 3º, inciso 1 e 3 do diploma maior. Concretiza a assistência aos desamparados, estampada no artigo 6º, cabeça da Carta Federal. Daí ostentar a natureza de direito fundamental. O constituinte assegurou a percepção de um salário mínimo por mês aos portadores de deficiência, hoje designados em linguajar mais adequado à quadra portadores de necessidades especiais, e aos idosos, exigindo-lhes a comprovação de não possuírem meios de prover a própria manutenção, ou de tê-la provida pela família, conforme dispuser a lei. Ante a necessidade de integração legislativa, haja vista a referência feita pelo Poder Constituinte à normatização, e, conforme dispuser a lei, veio a bale a lei 8.742, de 93, em cujo artigo 20, parágrafo 3º, delimitou-se o benefício àqueles idosos e portadores de necessidades especiais, cuja renda familiar, por cabeça, não ultrapasse a quantia de um quarto do salário mínimo. Em sequência, houve o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade 1232, relatada pelo ministro Ilmar Galvão, em que o Supremo assentou, com efeito vinculante, a compatibilidade entre o referido dispositivo e a Carta da República. Estive ausente, como já foi anunciado, mas registro para que fique nos anais. Estive ausente do julgamento, razão pela qual não pude externar posição quanto à questão de fundo, o que passo a fazer agora. Ao remeter à disciplina legislativa, penso ser razoável, razoavelmente claro, que o Constituinte não buscou dar ao legislador carta branca para densificar o conteúdo da lei fundamental. Pode-se, então, indagar, se pretendia outra coisa, por que assim o fez? Mostra-se natural e desejável que certos conteúdos constitucionais sejam interpretados à luz da realidade concreta da sociedade, dos avanços culturais e dos choques que inevitavelmente ocorrem no exercício dos direitos fundamentais previstos, apenas de modo abstrato, na carta. A lei tem papel crucial na definição dos limites necessários. E mais, essa é uma atividade essencial, a manutenção da normatividade constitucional, que para ter efetividade, precisa estar ancorada no espírito, na cultura e nas vocações de um povo. O autor alemão, Conrad Hess, no clássico ensaio, A Força Normativa da Constituição, vertido para português pelo ministro Gilmar Mendes, explora isso muito bem. Tal como, acentuado, constitui requisito essencial da força normativa da Constituição, que ela leve em conta não só os elementos sociais, políticos e econômicos dominantes, mas também que, principalmente, incorpore o estado espiritual de seu tempo. Isso lhe há de assegurar, enquanto ordem adequada e justa, o apoio e a defesa da consciência geral. Todavia, ao lado da interpretação constitucional feita pelos outros poderes da República, o intérprete último da Carta é o Supremo. Cumpre ao Tribunal, sopesar com fase, nos preceitos do diploma maior, as concretizações efetuadas pelo legislador. Nessa relação de tensão entre a normatividade constitucional, A infraconstitucional e a faticidade inerente ao fenômeno jurídico incumbe-lhe conferir prioridade a tarefa de resguardar, incumbe ao Supremo, a integridade da Carta. Sem esse controle, prevaleceria a interpretação do texto constitucional conforme a lei, a revelar abandono da rigidez própria àquele, ao texto constitucional. Descabe ouvidar que a posição do Supremo é de garantia, exercida sempre em favor da sociedade, embora às vezes contra a visão das maiorias. Afinal, a história prova que a confiança cega no processo político majoritário pode produzir resultados trágicos. Como então deve ser interpretada a cláusula constitucional, e aí transcrevo, não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. O objetivo do constituinte foi único. Conferir proteção social àqueles incapazes de garantir a respectiva subsistência. Os preceitos envolvidos, como já asseverado, são os relativos à dignidade humana, à solidariedade social, à erradicação da pobreza e à assistência aos desemparados. Todos esses elementos fornecem razões para uma interpretação adequada do benefício assistencial estampado na lei maior. O conteúdo do princípio da dignidade humana é matéria que suscita controvérsias doutrinárias e até mesmo jurisprudenciais. Refiro-me, no particular, ao voto do ministro Dias Toffoli, proferido no Recurso Extraordinário 363-889, no qual sua excelência consignou. Se para tudo há de fazer emprego desse princípio, em última análise, ele para nada servirá. Afirma-se, então, que o princípio permitiria a defesa de qualquer posição jurídica quando a LIDE refletiu os denominados desacordos morais razoáveis, caracterizados pela contraposição de ótica igualmente plausível por meio de argumentos de índole política pública, a ubiquidade do uso da dignidade na argumentação jurídica, embora seja crítica legítima, merece exceção no caso em apreço. Explico, em recente estudo, Luiz Roberto Barroso, aqui, lá e em todo lugar, a dignidade humana no direito contemporâneo e no discurso transnacional, texto inédito em língua portuguesa, destaca que o substrato do conceito de dignidade humana pode ser decomposto em três elementos a saber, valor intrínseco, autonomia e valor comunitário. Como valor intrínseco, a dignidade requer o reconhecimento de que cada indivíduo é um fim em si mesmo, nos termos do amplamente divulgado imperativo categórico kantiano. E transcrevo, age de modo a utilizar a humanidade, seja em relação à tua própria pessoa ou qualquer outra, sempre e todo o tempo como um fim, e nunca meramente como um meio. Encerro aqui a transcrição. Impede-se de um lado a funcionalização do indivíduo e de outro, afirma-se o valor de cada ser humano, independentemente de suas escolhas, situação pessoal ou origem. Ensina o citado autor, é por ter o valor intrínseco de cada pessoa como conteúdo essencial, que a dignidade humana é, em primeiro lugar, um valor objetivo que não depende de qualquer evento ou experiência e que, portanto, não pode ser concedido ou perdido, mesmo diante do comportamento mais reprovável. Soa inequívoco que deixar desamparado um ser humano, desprovido, inclusive, dos meios físicos, para garantir o próprio sustento, considerada a situação de idade avançada ou deficiência, representa expressa desconsideração do mencionado valor. Não consigo alcançar, nesse particular, argumentos para uma conclusão divergente. Observem que a insuficiência de meios de que trata a carta não é o único critério, porquanto a concessão do benefício pressupõe igualmente a incapacidade de o sustento ser provido por meio próprio ou pela família, o que reforça a necessidade de proteção social. Como autonomia, a dignidade protege o conjunto de decisões e atitudes que concernem especificamente a vida de um indivíduo. O Supremo, ao emprestar interpretação conforme a Constituição, aos dispositivos do Código Civil que dispõe sobre as uniões estáveis, para neles incluir as uniões homoafetivas, protegeu, segundo penso, exatamente essa concepção de dignidade. No julgamento da argüição de descumprimento do preceito fundamental nº 132, relator-ministro Ayres Brito fez ver, o Estado existe para auxiliar os indivíduos na realização dos respectivos projetos pessoais de vida, que traduzem o livre e pleno desenvolvimento da personalidade. A dignidade da vida requer a possibilidade de concretização de metas e projetos. Daí se falar em dano existencial quando o Estado manieta o cidadão nesse aspecto. Ora, para que uma pessoa seja capaz de mobilizar a própria razão em busca da construção de um ideal de vida boa que, no final das contas, nos motiva a existir, é fundamental que lhe sejam fornecidas condições materiais mínimas. Nesse aspecto, a previsão do artigo 203, inciso 5 da Carta Federal também opera em suporte dessa concepção de vida digna. O autor, Luiz Roberto Barroso, entende a dignidade ainda como um valor comunitário. atuaria o Instituto não apenas como proteção da esfera individual, mas como limitador do exercício de direitos individuais, resguardando-o coletivamente. Tais aspectos estão ancorados, em alguma medida, nas compreensões morais coletivas e nas práticas arraigadas no meio social. Neste último ponto, está incluída a ideia maior de solidariedade social, alçada à condição de princípio pela Constituição. Observem que a ninguém foi dada a escolha de nascer nessa quadra e nessa sociedade, mas, a despeito disso, estamos todos unidos na construção de um destino comum. Esse laço de irmandade, fruto para alguns do fortuito e para outros do destino, faz-nos de algum modo responsáveis pelo bem de todos. O escritor inglês, John Donne, conseguiu descrever o sentimento em linguagem poética, ao afirmar que a morte de cada homem diminui-me, porque sou parte da humanidade. Portanto, nunca procure saber por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Esse é o sentido da solidariedade estampado no artigo 3º, inciso 1 da Lei Maior, sobre o tema, assim se pronuncia o jurista espanhol Gregório Pérez Barba Martínez. O ponto de partido da solidariedade é o reconhecimento da realidade do outro e a consideração de seus problemas como não alheios, mais suscetíveis de resolução com a intervenção dos poderes públicos e dos demais. O objetivo político é a criação de uma sociedade na qual todos se considerem membros da mesma e resolvam em seu seio as necessidades básicas na qual não haja saltos qualitativos nos grupos em que os seres humanos desenvolvam suas vidas e suas atividades. Enfim, aquela em que todos possam realizar sua vocação moral como seres autônomos como seres autônomos e livres. No direito pátrio, vale referir a construção de Maria Celina Bedin de Moraes. A expressão referência à solidariedade feita pelo legislador constituinte estabelece em nosso ordenamento um princípio jurídico inovador a ser levado em conta não só no momento da elaboração da legislação ordinária e na execução de políticas públicas e na execução de políticas públicas mas também mas também nos momentos de interpretação e aplicação do direito por seus operadores e demais destinatários isto é por todos os membros da sociedade refiro-me à obra para a documentação mostra-se possível eu digo discordar intenso do arranjo sistemático antes revelado mas não se pode negar a relação entre a dignidade e a proteção jurídica do indivíduo simplesmente por ostentar a condição humana e o reconhecimento de uma esfera de proteção material do ser humano como condição essencial a construção da individualidade e a autodeterminação no tocante a participação política com base nessa visão conclui-se que existe certo grupo de prestações essenciais básicas que se deve fornecer ao ser humano para simplesmente ter capacidade de sobreviver e que o acesso a tais bens constitui direito subjetivo de natureza pública a isso a doutrina vem denominando mínimo existencial ora a eliminação dessa forma aguda de pobreza é precondição da construção de uma sociedade verdadeiramente democrática da estabilidade política enfim do desenvolvimento do país como um todo sem condições materiais não pode haver um cidadão pleno apto a participar dos debates públicos a produzir argumentos e críticas se há algum consenso no âmbito da filosofia moral é a respeito da existência do dever do Estado de entregar um conjunto de prestações básicas necessárias à sobrevivência do indivíduo reconhecida tanto pelos defensores do liberalismo entre os quais se destaca John Ross como por aqueles que extraem os direitos fundamentais da teoria do discurso caso de Jürgen Habermas mesmo os que defendem a integração maior entre o direito e a comunidade conferindo a esta papel preponderante na definição dos limites dos direitos fundamentais não escapam a essa compreensão a propósito afirma o filósofo do direito Michael Alzer nenhuma comunidade pode permitir que seus membros morram de fome quando há alimentos disponíveis para eles nenhum governo pode permanecer passivo numa ocasião dessas se alega ser governo da comunidade por ela e para ela a visão digo está igualmente no direito brasileiro do qual cito as obras de Ana Paula de Barcelos de Ingo Sarlete Ricardo Lobo Torres Maria Celina Bodim de Moraes com diferentes pressupostos todos concordam com a necessidade de proteção do mínimo existencial sobre o tema ensina Ana Paula ao lado do campo meramente político uma fração do princípio da dignidade da pessoa humana seu conteúdo mais essencial está contida naquela esfera do consenso mínimo assegurado pela constituição e transformada em matéria jurídica é precisamente aqui que reside a eficácia jurídica positiva ou simétrica e o caráter de regra do princípio constitucional não é possível ponderar um princípio especialmente o da dignidade da pessoa humana de forma irrestrita ao ponto de não sobrar coisa alguma que lhe confira substância também a ponderação tem limites enfim digo independentemente da posição que o intérprete do direito assuma acerca desses temas há consenso básico e essencial sobre a necessidade de proteger e dignificar o indivíduo nesse sentido anota Gustavo Zagrebelski as sociedades dotadas em seu conjunto de um certo grau de relativismo conferem a constituição não a tarefa de estabelecer diretamente um projeto pré-determinado de vida em comum se não a tarefa de realizar as condições de possibilidade da mesma mesmo que tais elementos não convençam o constituinte instituiu o dever do Estado de prover é o âmago da regra constitucional assistência aos desamparados com base no artigo 6º da carta compel se os poderes públicos a realizar políticas públicas para remediar ainda que minimamente a situação de miséria daqueles que infelizmente acabaram relegados a essa condição são esses ao fim os parâmetros materiais dos quais há de partir a interpretação da regra questionada indago a concretização legislativa dos referidos princípios foi suficiente a luz do caso concreto tem-se que a resposta é desenganadamente negativa observe o retrato o retratado no acórdão recorrido conforme o laudo socioeconômico de folhas 45 a 47 constata-se que a recorrida mora com seu esposo e um filho deficiente sendo a renda familiar proveniente da aposentadoria recebida por seu cônjuge no valor de 400 reais advinda da previdência do estado de mato grosso com isso calcula-se a renda de 133 reais por pessoa o salário mínimo no ano de 2006 esteve fixado em 350 reais pela lei pela lei 11.321 de 7 de julho 2006 foi fixado esse salário mínimo para que fosse possível alcançar o benefício a renda por cabeça deveria equivaler a 116 reais em suma por 17 reais mensais mediante a aplicação estrita da norma legal afirma-se que a requerente hora recorrida não tem juiz ao benefício o problema central encontra-se na base móvel escolhida pelo legislador ao vincular a renda familiar ao salário mínimo obteve-se a mudança ano após ano da linha de pobreza alcançada hoje por exemplo tem-se o mínimo estabelecido em 622 reais o que elevaria o patamar para 155 reais e 50 centavos de renda mensal individual mínima todos os idosos e deficientes com renda inferior a isso gozaria e o benefício esse valor o atual está muito além da linha de pobreza estipulada pelo banco mundial hoje fixada em 1 dólar e 25 centavos de renda diária cerca de 75 reais estatística disponível por mês portanto a luz do salário mínimo em vigor o critério pode ser considerado razoável mas não diante do salário mínimo vigente quando o processo foi iniciado ao declarar a constitucionalidade do dispositivo da lei 8.742 de 93 o tribunal fez a partir de certo parâmetro revelado pelo valor do salário mínimo que invigou a época do julgamento com o avanço da inflação e os reajustes do mínimo é possível que outra situação fática se desenhe e que o novo quadro se apresente absolutamente discrepante dos objetivos constitucionais o caso concreto fornece um exemplo vívido uma família composta por um casal de idosos e uma criança deficiente o critério escolhido pelo legislador para apurar a pobreza embora objetivo não dá concretude à constituição ao fixar-se apenas no critério renda o legislador ouvidou outros elementos do mundo dos fatos que são relevantes para o exame do parâmetro miserabilidade por exemplo uma família com duas ou três pessoas deficientes além de diversos idosos com situação de saúde debilitada possuem maiores necessidades que uma família composta por apenas um idoso observem que de todo modo a legislação proíbe que de todo modo a legislação proíbe a percepção simultânea de mais de um benefício de assistência social artigo 20 parágrafo 4 da lei 8.742 com a redação que lhe foi atribuída pela lei 12.435 2011 mostra-se patente que o artigo 20 parágrafo 3 da lei 8.742 de 93 embora não seja só por si inconstitucional gerou situação concreta de inconstitucionalidade a incidência da regra T2 falha no dever criado pela carta de plena e efetiva proteção dos direitos fundamentais resultante da eficácia positiva de tais direitos cuja concretização é condição essencial a construção de uma sociedade mais justa e portanto civilizada como se sabe os direitos fundamentais tanto possuem uma faceta negativa que consiste na proteção do indivíduo contra as arbitrariedades provenientes dos poderes públicos quanto cria deveres de agir refiro-me a denominada dimensão objetiva dos direitos fundamentais que tem como um dos efeitos a imposição de deveres permanentes de efetividade sob pena de censura judicial sobre esse ponto anota Ingo o sarlet outro desdobramento estreitamente ligado a perspectiva objetiva valorativa dos direitos fundamentais diz com que se poderia denominar de eficácia dirigente que estes inclusive os que principalmente exercem a função de direitos subjetivos desencadeiam em relação aos órgãos estatais nesse contexto é que se afirma conterem os direitos fundamentais uma ordem dirigida ao Estado no sentido de que a este incumbe a obrigação permanente de concretização e realização dos direitos fundamentais em suma está-se diante de situação em que a concretização do princípio da dignidade humana e do dever específico de proteção dos hipossuficientes idosos e deficientes encontra-se aquém do texto constitucional embora ainda pouco utilizado pelo Supremo emerge como parâmetro de aferição de constitucionalidade da intermediação legislativa de direitos fundamentais o chamado princípio da proibição da concretização deficitária cujo fundamento último radica-se no dever imputável ao Estado de promover a edição de leis e ações administrativas efetivas para proteger os direitos fundamentais e aqui remeto a obra curso de direito constitucional feita a seis mãos do ministro Gilmar Mendes Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonê Branco Diante de tal situação de evidente falha do dever de concretização cabe indagar existe solução hermenêutica para a questão penso que sim e passo a versá-la eis o que há objetivamente no caso em apreço de um lado acordo de turma recusal de juizado especial que suplantou a regra legal citada e também o precedente do supremo formalizado em controle concentrado de constitucionalidade e assim o fez em interpretação que na minha ótica afigura-se mais concentrânea com os princípios maiores da Carta Federal já consignados anteriormente de outro lado a certeza de que a aplicação meramente subsuntiva da regra do artigo 20 parágrafo 3º da lei 8.742 bar 93 a situação concreta levaria ao provimento do extraordinário interposto posta a questão em jargão técnico o poder judiciário derrotou uma regra o dispositivo legal fornecia relato preciso e acabado da hipótese efetiva de atuação o qual ficou suplantado pelo aplicador em favor de concepção mais ampla de justiça além disso não se teceu sequer consideração quanto a validade da regra que permanece ígida em abstrato não se declarou a inconstitucionalidade porque se contrariaria inclusive o pronunciamento do supremo da regra que estipulou que tarifou vamos falar assim como se se pudesse tarifar de forma absoluta a deficiência a pobreza desse quadro é possível asseverar que se tem a constitucionalidade em abstrato do preceito legal consoante assentado pelo supremo mas a inconstitucionalidade em concreto na aplicação da norma consideradas as circunstâncias temporais e os parâmetros fáticos revelados surge claro que os enunciados normativos previstos em abstrato podem resultar em incidências concretas que desatendam aos comandos constitucionais nesse sentido proclamou no âmbito acadêmico a professora Ana Paula é possível cogitar de situações nas quais um enunciado normativo válido em tese na maior parte de suas incidências ao ser confrontado com determinadas circunstâncias concretas produz uma norma inconstitucional lembre-se que em função da complexidade dos efeitos que pretendam produzir e ou da complexidade dos efeitos que pretendam da multiplicidade de circunstâncias de fato sobre as quais incidem também as regras podem justificar diferentes condutas que por sua vez vão dar conteúdo a normas diversas cada uma dessas normas opera em um ambiente fático próprio e poderá ser confrontada com um conjunto específico de outras incidências normativas justificadas por enunciados diversos é preciso analisar o contraponto a esse raciocínio sabe-se que a forma como os dispositivos constitucionais ilegais são redigidos encerra decisões do poder constituinte e do poder legislativo tais atos cristalizam acordos sociais a respeito de dilemas morais ou questões práticas do cotidiano sobre as quais recaem disputas permitir que sejam reabertas a discussão a cada novo processo judicial é arriscado sob duas perspectivas primeiro por viabilizar que o juízo desconsidere soluções adotadas consoante o processo político majoritário e faça prevalecer as próprias convicções em substituição às adotadas pela sociedade sem que haja verdadeiro fundamento constitucional relevante esse proceder acaba por retirar a legitimidade da função jurisdicional calcada conforme concepção clássica no respeito às respostas mudadas de antemão pelo legislador segundo por trazer grande margem de insegurança ao sistema com efeito as regras tem o objetivo de reduzir a incerteza na aplicação do direito permitindo que as pessoas pautem as condutas pela previsão abstrata além de assegurar que a solução do sistema jurídico seja observada de modo isonômico na interessante ideia de Tiago Cardoso Araújo as espécies normativas formariam uma regra de três os princípios estão para a justiça assim como as regras estão para a segurança jurídica portanto diferentemente da ponderação de princípios que envolve o conflito entre dois valores materiais a derrota de regras ou ponderação de regras para os que assim preferem exige do intérprete que se apese não só o próprio valor veiculado pelo dispositivo como também os da segurança jurídica e da isonomia nesse sentido se manifesta Humberto Ávila sendo as regras instrumento de solução previsível eficiente e geralmente equânime de conflitos sua superação será tanto mais flexível quanto menos imprevisibilidade ineficiência e desigualdade geral ela provocar com base em alguns fundamentos entendo ser possível assentar a prevalência da leitura constitucional impugnada pela recorrente sobre tais elementos sistêmicos como já relatado a decisão veiculada na regra infralegal não se sobrepõe a estampada na carta federal no confronto de visões há de prevalecer aquela que melhor concretiza o princípio constitucional da dignidade humana cuja aplicação é prioritária no ordenamento jurídico quanto as considerações concernentes a segurança jurídica e isonômica também elas hão de ceder frente àquele princípio maior descabe comungar com enfoque que a pretexto de assegurar as expectativas no tocante a aplicação do direito acaba por acolocar por acolocar seres humanos acaba por colocar seres humanos na mais completa situação de indignidade pode-se dizer que ao afastar a regra legal os magistrados estariam confrontando a dignidade do postulante no caso concreto com a dos demais cidadãos também carentes de prestações públicas é o conhecido argumento da reserva do possível três razões levam-me a assentar a improcedência da crítica a uma porque o benefício de assistência social tem natureza restrita não basta a miserabilidade impõe-se igualmente a demonstração da incapacidade de buscar o remédio para tal situação em decorrência de especiais circunstâncias individuais essas pessoas obviamente não podem ser colocadas em patamar de igualdade com os demais membros da coletividade elas gozam de evidente prioridade na ação do Estado assentada pelo próprio texto constitucional o artigo 230 da carta atribuiu a coletividade a tarefa de amparar eu acho que aqui 230 203 né a tarefa de amparar os idosos e assegurar-lhes a dignidade quanto aos portadores de necessidades especiais são muitos os dispositivos que incumbem ao Estado e à sociedade deveres de proteção artigo 7 inciso 31 23 2 24 inciso 14 37 inciso 8 40 parágrafo 4 inciso 1 201 parágrafo 1 203 inciso 4 e 5 208 inciso 3 227 parágrafo 1 inciso 2 e parágrafo 2 e 224 da lei maior há duas há duas porquanto a superação da regra legal há de ser feita com passimônia observem que cumpre presumir aquilo que normalmente acontece na interpretação do direito que juízes bem-intencionados vão apreciar vão apreciar consoante a prova produzida no processo a presença do Estado de miséria considerados os demandantes o normal é a atuação de boa-fé além disso vale ressaltar que o critério de renda atualmente fixado está muito além dos padrões para fixação da linha de pobreza internacionalmente adotados esse elemento faz crer que a superação da regra será realmente excepcional há três finalmente porque o orçamento embora pense essencial nas sociedades contemporâneas não possui valor absoluto a natureza multifária do orçamento abre espaço para encampar essa atividade assistencial que se mostra de importância superlativa no contexto da constituição de 1988 é preciso ter presente o que o saudoso jurista argentino bidar campos denominou de prioridade orçamentária dos direitos fundamentais consubstanciada no dever transcrevo de destinar aos direitos sociais e aos condicionamentos que os fazem viáveis uma dotação de recursos e gastos na maior dimensão possível no mais acerca da obediência cega à lei cito as agudas palavras de Gustave Radbue o primeiro filósofo do direito a defender no pós guerra uma concepção mais próxima do valor justiça e menos apegada ao formalismo jurídico assevera a ele esta concepção de lei e sua validade aqui chamamos positivismo foi a que deixou sem defesa o povo e os juristas contra as leis mais arbitrárias mais cruéis e mais criminosas torna equivalentes em última análise o direito e a força levando a crer que só onde estiver a segunda estará também o primeiro cinco minutos de filosofia do direito e a obra não chego não chego presidente ao extremo de sugerir a superação da decisão proferida pelo Supremo na ação direta de inconstitucionalidade 1.232 por crer que o parâmetro abstrato possui e valia a declaração de inconstitucionalidade do artigo 20 para terceiro da lei teria o condão imediato de retirar o suporte de legalidade que deve nortear a atividade administrativa artigo 37 cabeça da carta federal o Supremo vem se negando a proclamar nulidade de lei que padece de vício de inconstitucionalidade por omissão parcial pois significaria piorar situação que já não se adequa plenamente a constituição sobre o ponto a verba doutrina a técnica da declaração de nulidade concebida para eliminar a inconstitucionalidade causada pela intervenção indevida no âmbito da proteção dos direitos individuais mostra-se insuficiente como meio de superação da inconstitucionalidade decorrente da omissão legislativa obra citada a seis mãos curso direito constitucional jomar ferreira medes inocêncio mártir coelho e paulo gustavo goné branco é certo digo que as prestações básicas que compõem o mínimo existencial esse conjunto sem o qual o ser humano não tem dignidade não são as mesmas de ontem e certamente não serão iguais as de amanhã assim embora as definições legais nessa matéria sejam essencialmente contingentes não chegam a mostrar-se desimportantes fixam os patamares gerais para atuação da administração pública além de permitir razoável margem de certeza quanto ao grupo geral de favorecidos pela regra o que terá impactos na programação financeira do estado vale frisar que não comungo com a ótica do colegiado pro lator da decisão recorrida no sentido da derrogação do artigo 20 parágrafo 3º da lei 8.742 93 pelas leis 9.533 de 97 e 10.689 de 2003 a solução a meu ver não está em se assentar a superação da lei anterior por esses novos diplomas consuente salienta a união embora o critério objetivo de aferição da miserabilidade adotado mediante as referidas leis seja diverso meio salário mínimo o fato é que se destina a outros tipos de benefícios a primeira cuida de programa de renda mínima municipal e a segunda do programa nacional de alimentação ambos com menor alcance na lei 9.533 de 97 o valor do benefício é bem inferior ao salário mínimo sendo o patamar inicial estabelecido em 15 reais na lei 10.689 de 2003 não há sequer fixação de quantia deixando-se tal tarefa cargo do poder executivo ainda que a argumentação fosse correta tem-se que o parâmetro revelado no parágrafo terceiro do artigo 20 da 8.742 de 93 foi reiterado foi reiterado ante a edição agora em 2011 da lei 12.435 a solução que propõe não é heterodoxa nem exorbita da jurisprudência do tribunal cabe lembrar que o supremo indeferiu ou eliminar na ação direta de inconstitucionalidade 223 relator ministro Paulo Brossar redator do acordo ministro Sepúlveda pertence na qual se buscava suspender os efeitos da medida provisória 173 de 18 de março de 1990 que proibia a concessão de cautelares em ações alusivas a 10 medidas provisórias disciplinando vários assuntos consignou que a proibição em tese da concessão de medidas cautelares é viável mas que os magistrados no exercício do controle difuso poderiam dizer da inaplicabilidade da regra em caso de incidência inconstitucional é o que consta no voto do ministro Sepúlveda pertence de sua excelência assim creio que a solução estará no manejo do sistema difuso porque nele em cada caso concreto nenhuma medida provisória poderá subtrair ao juiz da causa um exame da constitucionalidade inclusive sob o prisma da razoabilidade das restrições impostas ao seu poder cautelar para se entender abusiva essa restrição se a entender inconstitucional conceder a eliminar deixando de dar aplicação no caso concreto a medida provisória na medida em que em relação àquele caso a julgue inconstitucional porque é abusiva nas diversas reclamações envolvendo a matéria foi possível antever a solução para o problema refiro-me em particular a decisão a decisão proferida pelo plenário ao apreciar o agravo regimental na reclamação 3.963 Santa Catarina relator ministro Ricardo Lewandowski e também aos pronunciamentos monocráticos atinentes às reclamações 4.422 relator ministro Celso de Mello 4.133 relator ministro Ayres Brito e 4.366 relator ministro Ricardo Lewandowski na apreciação da medida cautelar no recurso extraordinário 5.64 3.47 assentou o ministro Gilmar Mendes o tribunal parece caminhar no sentido de se admitir que o critério de um quarto do salário mínimo pode ser conjugado não estamos aqui cogitar de expungir pode ser conjugado com outros fatores indicativos do estado de miserabilidade do indivíduo e de sua família para concessão do benefício assistencial de que trata o artigo 203 inciso 5º da Constituição já estou terminando presidente é que o tema é realmente de importância social maior entendimento contrário ou seja no sentido da manutenção da decisão proferida na reclamação 2303 ressaltaria ao menos a inconstitucionalidade por omissão do parágrafo 3º do artigo 20 da lei 8.742 de 1993 diante da insuficiência de critérios para se aferir se o deficiente ou idoso não possui meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família como exige o artigo 203 inciso 5º da Constituição a meu ver toda essa reinterpretação do artigo 203 da Constituição que vem sendo realizada tanto pelo legislador como por esta corte pode ser reveladora de um processo de inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da lei 8.742 de 1993 diante de todas essas perplexidades sobre o tema é certo que o plenário do tribunal terá que enfrentá-lo novamente disse o ministro Gilmar Mendes em síntese consigno que sob o ângulo da regra geral deve prevalecer deve prevalecer o critério fixado pelo legislador no artigo 20 parágrafo 3º da lei 8.742 de 93 ante razões excepcionais devidamente comprovadas é dado ao intérpreto do direito constatar que a aplicação da lei à situação concreta conduz à inconstitucionalidade presente o parâmetro material da carta da república qual seja a miserabilidade assim frustrando os princípios observáveis solidariedade dignidade erradicação da pobreza assistência aos desamparados em tais casos comprovação no processo como ocorreu neste no qual interposto extraordinário em que houve uma perícia socioeconômica em tais casos pode o juiz superar a norma legal sem declará-la inconstitucional tornando prevalecentes os ditames constitucionais nesse contexto presidente caros ministros considerados as circunstâncias excepcionais reveladas na decisão recorrida nego provimento ao recurso é como o voto a excelência nega provimento ao recurso eu colho agora o voto de sua excelência o ministro Gilmar Mendes eu vou tentar ser pontual breve porque eu tinha trazido para este caso o voto na reclamação 4734 e vou apontar rapidamente alguns tópicos eu tenho que me retirar eu indago a vossa silência se vossa silência tomara os votos depois da não como temos uma sessão administrativa já programada a minha intenção é após o voto do ministro Gilmar Mendes dar por encerrada esta sessão adiando o julgamento Então, presidente eu repasso todas essas questões a partir do debate que foi posto aqui no brilhante voto do ministro Marco Aurélio e já foco a questão da eventual revisão da DIN 1232 o melhor que certa feita o ministro Eluso propôs que nós até editássemos uma súmula diante da avalanche de reclamações que temos eu então chamava atenção de sua excelência dizendo que àquela altura já não tínhamos talvez maioria como foi apontado aqui na sustentação oral da doutra subprocuradora que talvez nós já não tivéssemos maioria para uma súmula porque eram tantos os indeferimentos nas diversas reclamações a partir de circunstâncias específicas e se nós verificarmos as manifestações dos diversos ministros o vosso avançamento está trazendo uma lista de casos de reclamação e muito provavelmente no sentido do indeferimento portanto está se dando um esvaziamento da decisão tomada na DIN 1232 então eu repasso todas essas questões chamo a atenção para a possibilidade de uma inconstitucionalização e nós já tivemos até o caso aqui caso da progressão de regime em que nós declaramos a constitucionalidade da lei e depois viemos a declarar a sua inconstitucionalidade seja por mudança nas circunstâncias fáticas seja por mudanças nas circunstâncias jurídicas seja por mudança no plexo de relação entre circunstâncias fáticas e jurídicas portanto eu digo que isso é possível e acontece portanto no sistema e aí então repasso todas essas questões chamo a atenção que o debate sobre a omissão já ficará presente lá quando do julgamento da DIN 1232 ministro Sepulveda pertence já apontava déficit no modelo então adotado e eu então ressalto todos esses aspectos e digo mesmo o fato é que hoje o Supremo muito provavelmente não tomaria a mesma decisão que foi proferida em 1998 na DIN 1232 a partir desses robustos indícios que estão aí a jurisprudência atual supera em diversos aspectos os entendimentos naquela época adotados pelo tribunal quanto ao tratamento da omissão inconstitucional inclusive quanto a possibilidade por exemplo de em caso de omissão parcial valendo-nos da modulação de efeitos por exemplo de aplicarmos o artigo 27 deixarmos a lei em vigor mas não declararmos a sua nulidade que é um ponto importante para o qual chama atenção o ministro Marco Aurélio declarar a nulidade aqui é agravar o estado de inconstitucionalidade distanciar-se ainda mais mas hoje já dispomos então dessa alternativa depois eu repasso todas as decisões legislativas que foram tomadas normativas que foram tomadas adotando critérios outros que não de um quarto do salário mínimo para essas bolsas que já foram aqui citadas então chama atenção inclusive a questão que eu não vou nem versar do RE da minha relatoria mas que prepara um grave embaraço do ponto de vista da isonomia porque veja vossa excelência o que que diz essa lei mas eu estou usando apenas como ponto de argumentação o artigo 10741 artigo 34 aos idosos a partir de 65 anos que não possuam meios para prover a sua subsistência nem de ter a provida por sua família é o estatuto do idoso é assegurar o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da LOAS o benefício já concebido esse benefício da LOAS já concebido a qualquer membro da família nos termos do CAPT não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS então aqui o legislador abriu uma exceção para dois benefícios recebidos pelo casal em relação a LOAS qual é a argumentação trazida da tribuna bom isto vale para benefício da LOAS mas se for qualquer outro benefício previdenciário não ou se for um benefício por exemplo de idoso e deficiente também não veja quer dizer aqui o legislador incorreu em um grave equívoco ou é possível quer dizer em situação absolutamente idêntica fazer a exclusão pouco importa a origem do benefício se nós estivermos nesse plano do salário mínimo ou nós vamos realmente para uma situação insustentável conferindo a legislador não um poder discricionário mas um arbítrio porque veja em situações do ponto de vista numérico absolutamente idênticas nós vamos chegar a resultado disso por isso presidente assim fazendo um rápido resumo eu chego a conclusão também consistente do voto do ministro Marco Aurélio de que houve mas eu estou afirmando que houve um processo de inconstitucionalização que se deflagrou um processo de inconstitucionalização do parágrafo terceiro e cito então todas essas bolsas com base num quarto do salário mínimo com a criação da bolsa família outros programas e ações de transferência da renda do governo foram unificados programa nacional de renda mínimo de uma vinculada educação bolsa escola programa nacional de acesso à alimentação programa nacional de renda mínimo todos esses agora com o critério de meio salário mínimo não é porque também eu entendo e louva a solução do ministro Marco Aurélio mas eu gostaria de eu pôr um reparo é que a solução de sua excelência devolve ao juiz a adoção de critérios e obviamente retira aquilo que da tribuna se aponta retira a possibilidade de que o legislador fixe um critério estabelecendo o mínimo de segurança jurídica eu me lembro bem da jurisprudência do ministro sepulveda pertence naquele caso o caso inclusive é expressivo porque era o plano colo e veio então uma fórmula que dizia o seguinte ficava proibida a concessão de liminares em relação a todo o plano colo todas as medidas do plano colo ora era basicamente brindar o plano colo em relação a qualquer impugnação inclusive em relação àquela grave medida que foi a retenção dos ativos financeiros então o que que fez o tribunal o tribunal não quis declarar a inconstitucionalidade mas disse o juiz no caso concreto poderá fazer a aferição e portanto foi essa a decisão em sede de eliminar o problema é que aqui nós estamos diante de uma situação muito peculiar porque nós vamos dizer fica em vigor a lei até que o juiz no caso concreto decida não aplica e veja nós estamos hoje com vossa excelência tem matéria de fato a suscitar ouço o eminente relator por favor não por favor só agora os benefícios todos citados que foram referidos eles estão absorvidos hoje com boas famílias coisas que podem titular mas são contra reais e não bem só obrigado a vossa excelência presidente então eu prossigo para mostrar que há um problema então nesse contexto e eu por isso divergindo quanto ao resultado eu encaminharia o meu voto no sentido de declarar a inconstitucionalidade mas sem pronúncia da nulidade fixando um prazo que eu fixaria mas isso é apenas uma proposta para exercício institucional mantendo a vigência do modelo até 31 de dezembro de 2014 se a gente for verificar aqui há muitas incongruências hoje no sistema a partir deste caso que não está sendo objeto agora de discussão que é a discussão do estatuto dos idosos que provoca essa incongruência no sistema exclui o benefício para efeito da renda per capita quando se tratar da concessão de benefício de loas para um dos cônjuges mas não há limite em relação aos demais como justificar isso do ponto de vista da racionalidade jurídica não de racionalidade econômica como explicar que alguém tenha se aposentado regularmente pela previdência com o valor de um salário mínimo também não pretenda essa exclusão para efeito do cálculo ou a questão que já está posta e que está chegando aqui os deficientes por que eles não foram contemplados é claro que a gente vai explicar isso do ponto de vista variado houve uma plana legislativa ou qualquer coisa do tipo mas é fundamental que a gente examine essa questão à luz de uma coerência normativa sob pena de provocarmos realmente mas era só isso portanto eu estou votando na fundamentação creio que nós estamos concordando nas linhas básicas eu louvo o voto do ministro relator mas diferentemente do que sua excelência eu encaminho no sentido de declarar a inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade tendo em vista também atento ao problema de que nós não podemos declarar nulidade apenas duas ponderações nós sabemos que fatores políticos norteiam a atuação do congresso nacional e cogitamos até de uma certa inapitência para enfrentar determinados temas se concluirmos agora pela inconstitucionalidade da lei no que ela fixa a meu ver em termos de piso um parâmetro para se aferir a miserabilidade nós teríamos um vácuo normativo em um sistema que já vem funcionando por isso que eu ele assegura a sobrevida do modelo por isso que no meu voto eu busquei eu busquei conciliar o pronunciamento pretéreo do Supremo não participei do colegiado da época não participou também nem o ministro Gilmar nem o ministro Celso de Mello com a necessidade de ter-se a concretude em situações concretas e demonstradas comprovadas no processo a concretude da assistência preconizada pela Constituição mas como o preceito como o preceito ele não é de início auto aplicável porque tem a cláusula na forma da lei né se declararmos a inconstitucionalidade a rigor a rigor ortodoxamente nós teríamos a sensação de um sistema que vem funcionando por isso que creio que caso a caso se deve deixar a comprovação da insuficiência dos parâmetros da lei caso a caso no processo né para a concretude do que quer a Constituição Federal senhor presidente veja uma excelência só para só veja uma excelência que apenas para complementar esse raciocínio que a gente conhece todos os casos que tem chegado em reclamação em que os juízes fazem análise das situações concretas fazendo perícias e até mostrando que nesse caso houve uma uma perícia exatamente medicamentos que essas pessoas precisam em suma situações muito especiais que agravam a situação determinada agora o problema que se coloca nesse outro caso que nós estaríamos a julgar é o critério adotado pelo Estatuto do Idoso que aumentou então a insegurança jurídica porque ao excluir apenas no caso do 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 uma das partes do casal ele acabou por agravar uma discussão sobre isonomia porque como eu disse e se alguém recebe na mesma conformação recebe um benefício da previdência social por contribuição e recebe no valor de um salário de um salário mínimo e recebe e o outro pretende loas vai haver ou não a possibilidade de exclusão ele vai argumentar que é inconstitucional veja nós temos e aí a discussão é a seguinte esse modelo esse é difícil o caso do deficiente são os casos que já estão surgindo também é a mesma hipótese por que também não fazer a exclusão nesses casos então nós temos que contemplar essas situações porque do contrário nós vamos ficar realmente sem parâmetros mas como nós estamos a encerrar apenas para o efeito de perfeito ministro Sr. Presidente dois votos brilhantes foram aqui proferidos como conclusões parcialmente divergentes por outro lado também foi trazido aqui na tribuna uma questão consagrada constitucionalmente que é essa questão atuarial em relação a essa intervenção judicial evidentemente esse ministro Marco Aurélio participou que é o nosso decano no céu de melo evidentemente que não é nenhum de nós participou desse debate que basicamente lavado na adi criou um critério objetivo para se viabilizar essa política pública eu sempre tive em mente que na questão da invasão da política pública o judiciário deveria ter uma posição de contenção judicial mas os votos aqui foram votos muito denso muito bem convicentes mas estão divergindo na conclusão e essas ponderações que ambos os ministros Marco Aurélio e o ministro Gilmarmente fizeram me levaram a repensar aqui o modelo de proposição que eu tinha se o plenário admitia eu gostaria de pedir vista antecipada até porque o ministro Leandroto perguntou se seriam seriam acolhidos os votos eu pediria vista antecipada sem demora de trazer o voto novamente que bem excelência então após o voto do ministro ministro Marco Aurélio dando pelo improvimento do recurso e o voto do ministro Gilmar Mendes que declara que propõe a declaração de inconstitucionalidade da lei porém sem pronúncia de nulidade de modo a assegurar uma sobrevalidade uma validade da lei até dezembro de 2014 pediu vista o ministro Luiz Fux que se repita até mesmo o que ocorreu em um governo anterior no qual o Supremo declarou a inconstitucionalidade por omissão do executivo quanto a reposição do poder aquisitivo dos vencimentos e se encaminhou o governo daquela época não me refiro aos últimos 10 anos se encaminhou um projeto prevendo-se uma reposição de 0,0 qualquer coisa quando se tinha uma inflação de 6% essa opção feita pelo legislador de permitir a exclusão desse benefício quando se trata tiver a origem é um ponto de parte sim e é isso que está gerando uma grande insegurança jurídica a audição do ministro Marco Aurélio nos dá um certo conforto espiritual mas certamente instaura uma grande discussão em primeiro grau porque será um estímulo para buscar situações porque a falta de parâmetros também é um problema porque o que se quer é uma lei tanto é que naquele caso o ministro ou 14 reclamações e no nosso caso nós estamos muitos de nós quase todos estamos indeferindo as reclamações reconhecendo que o juiz analisou a circunstância fática peculiar e nós não fazemos então nenhuma nada isso também não conforta o quadro de segurança jurídica da união e da previdência em suma temos que tentar buscar uma solução só um ponto aqui que eu acho que é importante o ministro Bacalé chama atenção para o problema do legislador tem que ter alguma coerência na elaboração dessas políticas sociais porque senão vai se produzindo esse tipo de fagulha mexe-se no estatuto do idoso mas claro que isso repercute sobre o sistema como um todo como nós estamos a ver em se tratando de loas por que não também o deficiente por que não contemplar a situação de pessoas que também recebem o benefício qual é o critério agora isso tem conta para fazer o ministro Fux tem razão bem em face da sessão administrativa eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão ordinária do pleno do Supremo Tribunal Federal 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 do Supremo Tribunal Federal